E aí, abençoado, é mi ponto Capopé, filho de terra, id É o magnífico pior potencial Id pra todo o tempo e o mundo E leva já anos, e leva já tempos Nunca estava com pressa Não se evitar e que seja nascer o melhor não é chão A Bianca está com falta de fé Há meu amor e convicção Sempre reina na mim O Sambogaro é um bocado Sem pôr ninguém de lado Tudo perto de mim E aí, dois, zero, um, sete Ah, não vou começar a fazer carreira A mim só Essa força é de estar abaixo Força é de estar abaixo Poder ser sucesso Na mim Dois, zero, um, sete Ah, não vou começar a fazer carreira A mim só Essa força é de estar abaixo Força é de estar abaixo Poder ser sucesso Pá mim Tantes não estão cercados Tantes não estão gostados Mães sempre focaram naquê com miste Quinte, quinte, mexe com o quinte sem perceber De onde é que sai? De onde é que sai? Minha cercadores gostam e tornam grande fã Pra ter gente fãs Não tem minha gozadores Não vou começar a receber certificação Na semana Na mão de amigos Desconhecidos Coz duro Pá se torna grande Amigos Confiança Que fazia É irmão Por isso Não pediu Ser humilde Dois, zero, um, sete Ah, não vou começar a fazer carreira A mim só Essa força é de estar abaixo Força é de estar abaixo Poder ser sucesso A mim Dois, zero, um, sete Ah, não vou começar a fazer carreira A mim só Essa força é de estar abaixo Força é de estar abaixo Poder ser sucesso A mim Quem que passa um curso É difícil para esquecer Talvez quem que faça o mal Por um dia É de esquecer A mim pra cunça Que tempo Faz esse rap O tu está jovem É punta Ah, não está esse Se justo no meu gajo Para vai a Disney Dentro do mim Tem força que põe um firma A voz é de música E cura Para ser alma É bem-lhe a fãs Com emoções Apoio e a tira Lágrima Dois, zero, um, sete Ah, não vou começar a fazer carreira A mim só Essa força é de estar abaixo Força é de estar abaixo Poder ser sucesso A mim Dois, zero, um, sete Ah, não vou começar a fazer carreira A mim só Essa força é de estar abaixo Força é de estar abaixo Poder ser sucesso A mim Midex Pro Música 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 Legenda Adriana Zanotto